Se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando mais informações sobre o suplemento alimentar Fulixil, correto? Então preste bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou revelar tudo sobre esse suplemento alimentar que muitos homens estão utilizando para combater a calvície e a queda de cabelo, ok? Então preste bastante atenção. Para quem não sabe, o Fulixil é um suplemento alimentar que foi desenvolvido e testado por especialistas para pessoas que estão com problema na região do couro capilar, tá? Ele promete que você que está com problema com queda de cabelo, você que está ficando calvo, você consiga reverter essa situação de uma vez por todas utilizando o Fulixil original, ok? Fazendo o tratamento correto. Porém, eu já quero deixar aqui um aviso muito importante. O Fulixil realmente funciona, realmente vale a pena ou é mais uma enganação do mercado, tá? O Fulixil original realmente funciona, tá? Por que eu estou falando assim, o Fulixil original? Porque hoje em dia na internet tem muita gente vendendo o Fulixil no Mercado Livre, na Shopee, na Americanas e o Fulixil original é somente vendido no site oficial deles, tá? Que é o site que é direto da fábrica para a sua casa, tá? É o único, que lá você tem garantia de 30 dias, lá você sabe que é o produto original que realmente funciona e se você precisar de algum suporte, eles vão dar. E lembrando, o Fulixil original, ele te dá a garantia de 30 dias, tá? Isso mesmo, se você utilizar o produto conforme a recomendação todos os dias e não estiver satisfeito com o resultado, você pode solicitar o seu dinheiro de volta que eles vão devolver 100% do seu dinheiro, tá? E o tratamento com o Fulixil é bem simples, tá? E o resultado varia de pessoa para pessoa. Tem gente com queda de cabelo que utilizando duas, três semanas, todos os dias sem errar consegue já estar revertendo essa situação. Agora, com problemas que você está ficando calvo, que é um problema um pouco mais sério demanda sim um tratamento mais prolongado. Aí, tá? Fazendo a utilização durante dois meses, até três meses para conseguir sanar isso, tá? E após finalizar o tratamento, você não vai ter mais esse problema, tá? E como que eu faço a utilização desse suplemento alimentar? É bem simples. Você vai utilizar duas cápsulas ao dia, tá? Antes da sua principal refeição. Qual é a sua principal refeição? É aquela refeição que você se sente, que você fica mais cheio, aquela mais completa. Geralmente, a minha é o almoço, tá? A sua pode ser o café da manhã. Aí, varia de pessoa para pessoa. Porém, é duas cápsulas ao dia. Utilize duas, não utilize três, não. Utilize duas cápsulas todos os dias que você vai estar conseguindo aí combater a queda de cabelo, a calvície e você vai estar muito satisfeito. Porque este suplemento alimentar que chegou ao Brasil está sendo um sucesso, tá? Ele funciona tanto para homens quanto para mulheres. E muita gente está tendo resultado com o produto. Lembrando, utilize só o produto original para você não perder o seu dinheiro comprando um produto falso e depois falar que o produto realmente não funciona. Porque ele funciona assim. Muita gente está utilizando e tendo grandes resultados com ele, ok? Então, se esse vídeo te ajudou ou tirou todas as suas dúvidas, deixa um like aqui, um comentário aqui embaixo para que a gente saiba que esse vídeo te ajudou e possa chegar para outras pessoas, ok? Então, fiquem com Deus e até mais.